É, meus amigos, ontem à noite o Atlético Paranaense bateu o Penharol, já está aí no seu visor aí, esse jogo que aconteceu lá na Arena da Baixada em Curitiba, é isso mesmo, foi lá em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu por 2x0, né? Ah não, diretor, esse aí eu acho que foi um jogo de ida, foi um jogo de ida que quando o Atlético Paranaense venceu por 2x1, porque ontem o jogo aconteceu lá em Monumental, no Uruguai não, não foi no Uruguai isso mesmo, inclusive... Na Arena da Baixada ontem. Sério, na Arena da Baixada? Na Arena da Baixada. Ah, é verdade, esse meu diretor é um menino muito esperto. Ó, desculpa então, viu diretor, o senhor tá com a razão então, então esse jogo foi ontem mesmo, foi na Arena da Baixada, pode voltar pra cá, viu diretor? Ah, agora sim, Rosildo, funcionou. Ó, 2x1 Atlético Paranaense em cima do Penharol, e a final acontece no dia 20 de novembro de 2021, quando teremos Atlético Paranaense jogando contra o Red Bull Bragantino, uma final 100% brasileira, o mesmo que aconteceu, o mesmo que vai acontecer na Libertadores, uma final aí 100% brasileira, vai entre Flamengo e Palmeiras, também no Uruguai. Bom, galera, agora, diretor, a gente tem que ir na câmera 3, porque a gente falou desses times aí, que jogaram a Libertadores na quarta e também a Sul-Americana na quinta, mas antes eles têm um compromisso nesse final de semana com o Campeonato Brasileiro, não é não diretor? Já tá aqui a rodada, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, deste final de semana, tá aí na sua tela. Amanhã, às 16h, Cuiabá e América Mineiro, também às 16h, Fortaleza e Atlético Goianiense, às 18h, Bragantino, Red Bull Bragantino e Corinthians, e às 20h, do Sabadão, Atlético Mineiro e Internacional. No domingo, teremos Flamengo e Atlético Paranaense, às 15h, Chapecoense e São Paulo, também às 15h, Palmeiras e Juventude, esse jogo é exclusivo para quem tem os canais fechados do... Não posso falar, desculpa, 17h15, e fechando a rodada do Grêmio Esporte do Recife. Ô, diretor, hoje é sexta-feira, o dia que o senhor mais gosta, que hoje é dia de falar de videogame, e finalmente, a Carol Beguelini trouxe a matéria que eu gostaria muito de assistir, de acompanhar, porque é a história do primeiro videogame para a gente conhecer. E, bom, e você de casa, qual foi o primeiro videogame que você jogou? Você lembra, Rosildo, qual foi o seu primeiro videogame? O meu, que eu joguei, era o Atari. Eu joguei o Atari. Mas que eu fui ter, realmente, assim, um pouco, era o Mega Drive. Se liga, na matéria da Carol Beguelini. Qual foi o seu primeiro videogame, e quando foi que você jogou um game pela primeira vez? E que game foi esse? Bom, independente de qual seja, você já ouviu falar em Magnavox Odissei? Ele foi nada mais, nada menos do que o primeiro videogame do mundo. Seu lançamento foi no ano de 1972, ou seja, há muito tempo atrás. Ele foi o primeiro console, e o sucesso dele é algo inacreditável. E o principal motivo é porque ele dava a possibilidade de ser algo integrado à TV. É óbvio que, por conta da tecnologia da época, suas limitações eram evidentes. Ele não era capaz de reproduzir sons, e era compatível só com alguns modelos de TV. Mas como surgiu o Magnavox Odissei? No ano de 1966, Ralph Baier começou a buscar sua inspiração em um objetivo muito claro. Estabeleceu uma interação com os usuários da TV, chamado de Caixa Marrom ou Brawl Box. O primeiro protótipo ganhou forma dois anos mais tarde, para ser mais preciso, em 1968. Os gênios responsáveis por isso tudo foram Ralph Baier, William Harrison e William Husk. Juntinhos, eles idealizaram a criação do console e decidiram levar essa ideia para diversos fabricantes. Quem acabou comprando a ideia foi a subsidiária da Philips, a Magnavox. E foi depois disso que a fabricação do primeiro videogame do mundo se tornou realidade. Mas e depois disso, que tal a gente conferir quais foram os primeiros videogames das outras marcas famosas que a gente conhece e gosta? Sony. O casamento entre gamers e Playstation já passou das bodas de prata. No dia 3 de dezembro de 1994, o nome Playstation era anunciado ao mundo. Os gráficos e sons eram incríveis e era superior a qualquer outra coisa que já tínhamos visto na época. Depois disso, veio o Playstation 2 em 2000, Playstation 3 em 2006 e por aí vai. Deixa para a gente entrar em detalhes em um episódio especial de Playstation. Microsoft. A Microsoft não ia aceitar ficar para trás e trouxe o mais belo e incrível Xbox. Com a intenção clara de concorrer com o Playstation, o Xbox foi introduzido ao mercado, trazendo seus lançamentos gradativamente. Como o Xbox que lançou em 2005, Xbox One em 2013 e por aí vai também. Nintendo. Não dá para desbravar o mundo dos games sem citar a formosura do Nintendo. Vamos ver quais foram eles. Nintendo 8-bits em 1985, Game Boy em 1989, Super Nintendo em 1991, Virtual Boy em 1995 e Nintendo 64 em 1996. Temos outros modelos após o ano 2000, mas meu tempo chegou ao fim e se deixar, Israel, eu fico falando o programa inteiro. Mas no próximo programa eu trago muito mais detalhes sobre o Cineverse para a gente. Valeu, Israel! E se deixar, Carol, eu fico aqui até segunda-feira falando de esporte, porque a gente curte muito esporte e o videogame também é esporte. O que o senhor falou, diretor? Eu não deixo, mas... Ah, tá, o diretor não deixa esse diretor. Ô, diretor, podia pagar um Burger King para nós hoje, né? Puxa, falei Burger King. Aí sim, hein? Ó, ó, próximo bloco. Vamos falar de Beach Tennis Esporte do Momento. Então segura aí. É, ó, 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 ó